Chega com a ginga pra cá, meu grande amor Chega pra gente dançar, gerar calor Pra acompanhar esse brega, garçom dessa outra breja Que é pra gente se embalar Te aparo no rodopio, encantador No teu abraço apertado, sinto o sabor Da vida que era ao teu lado Ter meu amor ancorado pra gente se agasalhar Me leva nesse teu sorriso aonde for Que essa noite eu só vou me deitar Depois que no caqueado do brega eu me acabar Então me leva nesse teu sorriso aonde for Que essa noite eu só vou me deitar Depois que no caqueado do brega eu me acabar